A mãe de todas as marchas em Managua, capital da Nicarágua, terminou nesta quarta-feira com um tiroteio e deixou pelo menos dois mortos e doze feridos nas imediações da Universidade Centro-Americana. O ataque ocorreu enquanto as mulheres que perderam seus filhos em manifestações contra o presidente Daniel Ortega agradeciam as pessoas que as acompanharam na caminhada desta quarta por causa do Dia das Mães. Testemunhas do tiroteio afirmaram que o ataque foi cometido por agentes da polícia, vestidos de civis e de tropas de choque que acompanhavam os manifestantes ao lado da marcha. Algumas pessoas disseram temer que atiradores de elite estivessem entre os agressores, já que no começo só se ouviram os tiros, mas não os autores dos disparos. Nesta quarta foi comemorado o Dia das Mães na Nicarágua, mas os manifestantes decidiram não celebrá-lo e se uniram ao luto de pelo menos 83 mulheres que perderam seus filhos durante os distúrbios. Ao lado das mães, participaram da manifestação trabalhadores, jovens, estudantes, comerciantes e camponeses, tanto a pé como em carros ou motos. A Nicarágua atravessa uma crise sociopolítica que deixou pelo menos 83 mortos desde o dia 18 de abril, segundo a Anistia Internacional. A Nicarágua